E gente, casar é bom demais, né? A noiva vai ficar toda pomposa, vendo as coisas, escolhe flores, escolhe vestido. E a linda, estonteante Juju Salimene, aqui do Legendários, ela vai casar esse ano. E a nossa convite, ela foi a um evento chiquérrimo aqui em São Paulo. Ela mostrou todas as grandes novidades pra uma cerimônia de casamento. Tem de tudo, viu? O Brito mesmo comentou com a gente aqui no começo do programa que tem até um drone que leva as alianças ao casal. Imagina que máximo chegar a sua aliança sendo abençoada do céu, né, Brito? Caindo do céu. Ah, é muito romântico, gente. Olha aí, tem vestidos de tirar o fôlego. Vamos ver. Em outubro do ano passado, Juju foi surpreendida por um pedido de casamento em rede nacional. E o Felipe? Eu falo pra ele que ele é irmão, marido, amigo, namorado, ele é tudo, assim. Então fala isso pra ele. Pode entrar, Felipe. O namorado Felipe Franco invadiu o palco do Legendários e pediu a loira em casamento. Amor, eu te amo demais e... Você aceita casar comigo? Juju Salimene aceitou um desafio do programa da tarde. A legendária que se casa em setembro com Felipe Franco foi procurar novidades para incrementar a cerimônia tão esperada. E olha que a loira achou um pouco de tudo. De convites personalizados à pagem tecnológico, com direito a vestidos de gala e muitas novidades. Reinaldo, eu tô sabendo que você trabalha com uma coisa diferente pra levar as alianças pro noivo na igreja, é verdade? É isso mesmo. Não tem na daminha, não tem no pagem. Olha só quem pode ser. Gente, o que que é isso? Que bonitinho. Caramba! E vento, hein? Que negócio maluco! Parece uma nave. É isso mesmo. Vai pousar. É uma surpresa pra todos os convidados. E se você reparar, tem uma câmera bem debaixo dele. Olha só. E pra que que vocês usam a câmera? Pra registrar o momento na hora que chega e tal? Por exemplo, eu posso, até no seu casamento, vou imaginar a imagem da igreja por fora, vou imaginar uma imagem como essa. Todos olhando pra aliança, pegam uma imagem muito diferente. Todo mundo que tá na igreja vai olhar pro mesmo lugar. Com certeza. E aí aqui fica a aliança, pode abrir? Pode. Ai, gente, que legal! Lindo! Agora é a grande novidade do Trono e Pagem. É Trono e Pagem. É isso mesmo. Toda essa parafernália aqui, como é que rola a grana, mais ou menos? Sai por quanto? O que acontece? Os preços variam de 3 a 9 mil reais. Agora eu fiquei sabendo que você também tem um negócio de um álbum que tem um metro e meio. Caramba! Esse castelo fica em Taipava. E o casamento foi de princesa mesmo. Ai, merecia um álbum desse tamanho, né? Claro. Cara, que lindo! Amei isso! Agora eu quero que você me conte, mais ou menos, qual o valor de um álbum desse tamanho? Ah, um álbum desse tamanho pode variar entre 9 mil reais e 18 mil reais. O que que é isso? Esse é o nosso lançamento, né? Aqui pra casar. Ele é um convite ilustrado. Então, aproveitando a moda dos livros de colorir, né? Dos adultos, a gente lançou um convite que o convidado tem a interatividade de pintar o convite. Então, ele pode ser, depois, né, publicado em redes sociais, ou os noivos podem exigir que façam um painel na festa do casamento. Então, é uma forma diferente, criativa, de apresentar o convite de casamento. É, de guardar também, pra depois não jogar fora, não ser só aquilo que você vai ler e depois ficar jogado. E ele vem nessa caixinha, assim, com os lápis? Sim, ele é super completo, ele já vem, né, com a mensagem também pra convidar e os kits com os 12 lápis de cores. Ai, que legal! Eu vou pintar um pouquinho, pode? Pode. Eu vou pintar. Eu me lembro por gente, quando era bem criancinha. Mas é muito fofo, gente. Adorei. Agora eu tô aqui com a Samara, eles trabalham com os convites de casamento. E eu tô vendo que esse convite aqui, na verdade, eu já vi ele pela internet. É o convite da Preta e do Rodrigo, que foi aquele bafão, todo mundo falando que ele é um convite de vídeo. Como que é isso, Samara? É um convite, que você pode fazer um vídeo de até 11 minutos. Então, os próprios noivos convidam eles pra serem padrinhos ou convidam pra eventos, enfim. É um convite que você pode falar pessoalmente pra pessoa. Ele tá na faixa de 250 reais. Cada um? Isso, cada um. Então eu faço só pros padrinhos, eu faço pra todos os convidados. Mas assim, eu achei que pra todos os convidados não ia sair, tá saindo muito. Tem gente que tá fazendo pra todos os convidados do casamento. Pra todos os convidados, assim, 400 convidados, 300 convidados. A gente já vendeu pra Angola, já vendeu pra Arábia Saudita, tá assim. Ó, eu tô fazendo meu casamento e a gente vai cortando dali, corta daqui, corta daqui. Dói no coração, viu? Pra 400 pessoas. Mas ó, sem dúvida, é muito lindo, super diferente. Achei muito legal. E a Preta foi a primeira a fazer aqui? A Preta foi. Agora, continuando essa onda dos convites animados e de vídeo, o Alexandre tem aqui mais uma novidade, que é uma coisa muito louca que você inventou. Como é que é isso? É, na realidade é o seguinte, é o convite que ganha vida, né? Então eu vou, através de um aplicativo que é gratuito, usar par, baixa num tablet ou num smartphone e aí aponta pro convite e ele vai ganhar vida. Ah, que lindo! Olha, eu posso falar por mim, que o casamento dá trabalho, mas a hora mais importante pra noiva é a hora do vestido. E eu tô aqui com o Geraldo Couto, que é estilista, e eu quero que você me conte uma coisa. Atualmente, o que mais que as noivas, quando elas chegam pra você, o que mais que elas pedem? Acho que hoje é glamour, indiscutivelmente, vamos glamourizar. Não ostentar, mas acho que glamourizar, tentar sair um pouco daquela pegada óbvia, mas mais personalidade. O casamento mudou muito, né? O casamento foi parar na praia, o casamento foi parar no campo, o casamento ele foi parar no hotel, então ele saiu da igreja, então mudou o foco. Então, automaticamente... Mudou o vestido também. Mudou o vestido, entendeu? Mas eu acho que assim, a grande referência hoje são as divas, é o tapete vermelho e virou referência pra casamento. Agora, essa questão das famosas, né? Todo vestido de famosa tem alguma polêmica, alguma coisa que o pessoal fala. Você já fez algum que deu o que falar? Ah, eu já fiz várias famosas, mas o que deu o que falar mesmo foi o amoranguinho. E eu me diverti com isso. Na verdade, o ensinado já é normal, respeitando sempre o sonho da mulher, mas eu amei. A rede social redefiniu o casamento, entendeu? A mãe vai estar casando, as pessoas estão postando. Na hora que ela está na porta da igreja, ela já está no Instagram. E correndo o risco do linda, feia, média, horrível, que é o que aconteceu com a preta. Me fala um pouquinho desses vestidos aqui, Geraldo. Isso aqui é uma renda? Na verdade, esse vestido é um mix de cinco tipos de renda. Eu estou vendo que tem bastante. É, tem uma profusão de trabalhos internos, externos e reapliques e cristal, que é uma tendência bacana, que é aquela coisa de vou mostrar o corpo sem tapelada. E esse outro modelo aqui? Essa é uma mistura da mesma linha da coleção 2016, que está acontecendo o quê? Eu mantenho a transparência, mantendo essa ideia de que eu gosto muito de luxo. Ah, eu também adoro, adoro brilho, luxo, rendo. Então, e devolvendo esse luxo, essa modernidade, eu devolvo a saia bailarina, que é um clássico, né? Isso daqui nada mais é. Que lindo demais. Não é? Noiva, isso é noiva. É, bem princesa, né? Aqui fica o sonho e aqui a gente entra com a moda. Exatamente. Entendeu? O estilista, quando ele cria, Ju, o que acontece? A gente cria pra gente, né? Então, aí não tem preço. Sim. Não é? Mas um vestido de noiva, os meus vestidos de noiva, os da coleção luxo, é a partir de 25. A partir de 25 mil. É. Agora, deixa eu te falar. Parece que vale. Do vale? Vale, com certeza. O que que é mais caro num vestido? São as rendas? Ou as pedras? A mão de obra do profissional. A mão de obra. A cada vestido tem uma carreira. E a cada vestido é um filho único. É isso aí, galera. Vou pegar mais ideias agora pro meu casamento, que é em setembro. Programa da tarde. Tia e Cibrito. Beijão. Até mais. Tia e Cibrito. Tia e Cibrito. Tia e Cibrito. Tia e Cibrito. Obrigado.